Memorial da Vida Mesmo diante das dificuldades da vida, sempre mantinhe o sorriso no rosto, que mostra o quão forte você foi. Seu imenso carinho pela família e sua religiosidade ficarão para sempre marcados em nossas memórias. Sua presença continuará sempre entre nós, porque mesmo a distância não se compara ao amor que sentimos um pelo outro. Te amamos! Uma homenagem dos familiares e da Rede Selenauta de Comunicação